Galera, estamos aqui no UFC Cachaça, a luta entre Anderson Silva e Chris Redman promete muito. O Anderson Silva diz, dá risada, prestem atenção na maneira do lutador. Está esculachando aí com o Chris Redman, diz que o cara é fraco, é um garoto, não vai aguentar ele na porrada. E diz aí, tirando o sarrinho, que o único cara que pode derrotar ele é o John Jones. Então vamos ver aí o que vai dar nessa luta. Começa a luta, boa porrada, desvia daqui, desvia dali, lindo lance, lindo lance, esquivou. Anderson Silva é muito habilitoso, começa a palhaçada de novo galera. Os caras estão mais pra palhaçada do que luta galera. Esse é o UFC Cachaça, é brincadeira galera. Que porra de luta é essa? Os caras só brincam velho. Olha lá, um tirando o sarro do outro e vai, olha lá, olha a panca do Anderson Silva, o Spider. Olha, batendo palma e tirando uma. Olha a cara do Chris Redman, que cara de fanfarrão. E vamos lá pra luta. Boa porrada, esquivada de Anderson Silva, lindo lance, deu um chute, zonziou o oponente. Porrada! Putz galera, o Anderson Silva acaba de ser nocauteado com a canhota de Chris Redman. Agora ele levanta a tremenda perna, sabe que já perdeu a luta e ajoelha aos pés de Chris Redman, o novo campeão do UFC Cachaça. Que palhaçada que foi essa luta galera. Que palhaçada que foi essa luta galera.